Promoção de aniversário Sorte do Bem Rondon Alimente o bem, você também Ajudar a quem precisa Fazer a diferença na vida de alguém Vem com o Rondon E alimente o bem, você também São dez ganhadores e dez instituições que concorrem a um ano de supermercado grátis Faça seu cadastro no site Deus e Perfe antes das compras e participe Supermercados Rondon Há 43 anos fazendo parte da sua vida Música